Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Simplesmente as adversárias estiveram muito bem, mudaram a tática de jogo, tornaram-se muito mais agressivas e tivemos que acalmar o jogo. Somos duas atacantes fortes e resolvemos relaxar um pouco mais, acalmar o jogo, porque senão taco a taco alguém ia falhar e nós falhámos durante quatro seguidos. Mas o que é que terá acontecido exatamente naquele instante do reaproximar-no? Não digo que seja subestimar as jogadoras, mas estava confortável para nós e falhámos. Tem que encostar o microfone. Desculpa. E quando elas fizeram o primeiro ponto, elas se sentiram mais confiantes e foram para cima. E aí fizeram dois, fizeram três no quarto. Aí tivemos que analisar bem a jogada e finalizar os pontos e fechar o jogo. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.